Olá! Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 52.2, falando de coerência e coesão. Mais um pouquinho para vocês, saber se vocês realmente compreenderam essa questão da coerência, coesão, os conectivos. Então, vamos lá! Então, vamos que vamos, de olho na tela! Vamos lá, falando da coesão e coerência. Nós temos aqui no primeiro exemplo. Diretor, coloca aí para a gente. Coerência e coesão. Coesão é manter todos os itens ligados entre si para que não haja problema no entendimento da mensagem. Tem a ver com o uso correto das regências verbais e nominais, por exemplo. Se você faz um uso, se você vai usar um verbo e esse verbo perde um sentido e você esquece de colocar qual a preposição adequada, é claro que vai ter erro de regência verbal e de regência nominal também. E para escrever uma produção, uma dissertação, é necessário que você saiba, né? Saber introduzir, que é o momento que você vai apresentar o seu assunto, a sua tese. E o desenvolvimento é quando você vai usar os argumentos de causa e consequência, tudo dentro do desenvolvimento. E a conclusão é o fechamento. Exato! E aí nós temos a coesão, regências verbais e nominais e também a semântica. Então a coesão, pessoal, é manter todos os itens ligados entre si para que não haja o quê? Problemas no entendimento da mensagem. Às vezes você quer passar uma mensagem e aí, dependendo do que você vai utilizar, você acaba passando outra que não é a desejada. Tem a ver com o uso correto das regências verbais e nominais. É a ligação harmoniosa entre os parágrafos aqui, envolvendo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E coerência tem a ver menos com a gramática e mais com a semântica, ou seja, com o sentido, com o significado. O texto deve ser mantido numa mesma linha de raciocínio lógico, não deve se contradizer, a não ser o que o faça de propósito, com um objetivo. Coerência. A compatibilidade de sentido entre duas partes do texto. Aí nós temos a coesão, que está para a sintaxe, assim como a coerência estará para... Para a semântica, tá? Ara, mas repara aí, tá bom, Martina? Exato, bem aqui, ó. Aí nós temos aqui, sem coerência e sem coesão, ó. O barranco desaba, fiz as tarefas, ai, quantas aves na cabeça, aviões de espejo-bombas, caviar na boca do mendigo. O que tem a ver, né? Uma coisa com a outra. Então não tem sentido e não tem nexo. Nada, tudo fora. Coerência, compatibilidade de sentido entre duas partes do texto. Sem coerência e sem coesão. Pode acontecer com coerência e sem coesão. E também pode ter sem coerência e sem coesão também. E as formas de coerência, ela pode ser externa, interna, argumentativa, temporal, visual, verbo visual e narrativa. Vá, muita informação pra vocês, mas fica bacana quando vocês vão colocá-las em prática. Você vai escolher como eu quero fazer, quais os conectivos que eu preciso utilizar para que o meu texto tenha coerência. Exato. Então, madinhos, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente volta com as atividades. Até lá. Tchau. Olá! Chegou o grande momento que é o Tirando Dúvidas. Resolução da atividade de sala. Preparados? Vamos ver quem acertou aí todas as questões. A primeira questão, pessoal, ela traz assim. Sobre a coesão textual, estão corretas as seguintes proposições. Primeira, a coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras e frases que compõem o texto. Esses componentes devem estar conectados entre si em uma sequência linear por meio de dependências de ordem gramatical. Dois, a coesão é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Três, por meio de uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentidos do texto. Três, por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentidos do texto. Três, já foi esse aqui, né? Vamos para o quarto. A coesão obedece a três princípios. O princípio da não-contradição, o princípio da não-tautologia e o princípio da relevância. Cinco, entre os mecanismos de coesão estão a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. E agora? Apenas a cinco está correta? A letra B, dois e quatro estão corretas. C, um e três estão corretas. D, dois, quatro e cinco estão corretas. E, um, três e cinco estão corretas. Qual é a alternativa? Nós temos aqui a alternativa. A letra E, que é a um, a três e a quatro estão corretas, né? Bom, vamos, a gente vai ler aqui a três e a quatro, que estão deste lado, para você observar. Por meio de uso adequado dos conectivos, do mecanismo, da coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe. Lembra que a coesão está para a parte gramatical, está a questão da regência e a construção do sentido do texto. E, a quatro, que fala o seguinte, né? A quatro, não, a cinco, fala o seguinte, entre o mecanismo de coesão estão referência, substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. E você, qual o conectivo que você vai usar, né? Quais são as palavras, quais são as expressões? Questão dois, nuances. Euforia, alegria barulhenta, felicidade, alegria silenciosa. Gravar quando o ator é de televisão. Filmar quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida em qualquer ocasião. Gestante em filas e assentos preferenciais. Guardar na gaveta. Salvar no computador. Salva guardar no exército. Menta no sorvete, na bala ou no xarope. Hortelã na horta ou no suco de abacaxi. Peça. Quando você vai assistir espetáculo. Quando você está em cartaz com ele. Então, o texto é nuances. Aqui nós temos, o texto trata de dar a diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando-se A ou Ais. Letra A. Adequação às situações de uso. B. Alternância na sonoridade. C. Na grafia, na norma padrão da língua. Letra D. Categorias gramaticais das palavras. E. Marcação flexional das palavras. Então, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui na letra A. Que é a adequação às situações de uso. Quando fala gravar, opa. Vai estar fazendo novela. Filmar, já disse, quer dizer que não está fazendo novela. Mas sim um filme. Tem aquela dependendo da situação. Beleza? Vamos ver aqui agora a questão 3. Que fala o seguinte, na primeira, uma andorinha só não faz verão. 2. Nem tudo que reluz é ouro. 3. Quem semeia ventos, colhe tempestades. E 4. Quem não tem cão, caça com gato. Olha só os provérbios. As ideias centrais dos provérbios acima são na ordem. A. Solidão, prudência, punição, adaptação. B. Cooperação, ambição, consequência, dissimulação. C. Egoísmo, ambição, vingança, falsificação. D. Solidariedade, aparência, vingança e dissimulação. E, cooperação, aparência, punição, adaptação. E aí? A, B, C, D, E. Ou E. Você quis ficar fácil. Essa é boa. Né? Cooperação, ó. Uma andorinha só não faz verão. Ou seja, no coletivo. Ou vai todo mundo. Ou um sozinho não consegue, né? Ó, então nem tudo que reluz é ouro. Opa, veja lá. Ai, que coisa linda. Tá brilhando demais. É um ouro. Mas não. Só que não, né? Ouro nem brilha. Aí, quem semeia ventos, colhe tempestade. É questão da punição. E quem não tem cão, cássaro com gato é adaptação. Muito fácil, né? Sim. Então, vamos lá para quatro. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto. Mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente, já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Então, vamos ao comando. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A respeito, identifica-se no fragmento que, na letra A, o conectivo, mas também, inicia a oração que exprime ideia de contrato. B. A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. C. O termo como e como morte, súbdito e derrame, introduz uma generalização. D. O termo também exprime uma justificativa. E. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. A, B, C, D, O, E. Olha só, falando da questão, né? O que vocês marcaram aí? A letra B. Além disso, marca uma sequenciação de ideias. Além disso, quando você está com alguém, né? Vai falar alguma coisa além disso. Fez isso, mais isso, mais isso. Aí você vai, vai ampliando aí. Tá certo? Vamos lá agora, amados, para o nosso Se Liga no Enem. Aqui nós temos um texto, Laços de Família, de Clarice Lispector. Tá certo? Preste atenção. Muita atenção agora na leitura. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho. Exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento, que estava aos poucos pagando. Mas, o vento batendo nas cortinas, ela mesma cortara. Lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão. Não outras, mas essas apenas. Olha aí. A autora emprega por duas vezes o conectivo MAS no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto. O conectivo MAS, primeiro ano. Letra A. Expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usada no início da frase. A. C. Ocupa posição fixa, sendo inadequado o seu uso na abertura da frase. D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Ou a letra E. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. O que vocês marcaram aí? Olha o MAS. MAS, MAS, letra O. Assume funções discursivas diferentes nos dois usos. Você sabe que tem a polissemia das conjunções. Uma polissemia pode ter vários sentidos. Ou pode ser de adição, ou pode ser adversativa. Não importa. Tá bom? Você tem que ter... Sempre quando você for ler uma expressão, a frase, você tem que prestar atenção. Qual é o sentido que está empregado o conectivo? Beleza? Acertaram tudo? Parabéns, então. Muito bom. Vamos para o nosso clube de leitura. Aqui. Olha só. Pedro Bandeira. A marca de uma lágrima. Ai, professora, a senhora mudou a capa. E vocês, já leram? Já pegaram? Já estão aí terminando? Já discutiram do que se trata? Né? Olha com vocês, hein, gente? Está terminando. Uma hora ele fala que tem 13 anos. Uma hora a Isabel tem 14. É porque assim, é adolescente. Tanto que essa obra é infanto juvenil, Amadinha. Para os senhores aí, né? Exato. É para a idade de vocês mesmo, né? Aí, quem que já foi numa festa e de repente, opa, gostou da amiga da prima? Ou do amigo do primo? E assim... Se apaixonou. A outra foi à frente. Ou às vezes, ah, mas está falando, ah, eu gostei daquele garoto. Quando chega lá, o garoto nem gosta de ti, vai gostar da tua amiga. Quem já passou por isso? Ai, que confusão, meu Deus. Então, aqui você vai encontrar. Por isso que é a marca de uma... Lágrima. Lágrima. É muito sofrimento para uma pessoa só. Tão jovem, né? Bom, aqui nós temos, então, a Escola Maria de Abreu Bianco, da extensão Tancredo Neves. Professor Elias Luciano, distrito de Vila União. Então, nós temos também a Escola Tubarão, Vale do Paraíso, Professor Anésio. Ei, Professor Anésio, vamos mudar de foto? Cadê? Mais foto pra gente. Mais registro pra vocês, hein? Ah, não. E a Escola Tupan, da Crede de Paraná, distrito de Nova Colina, professora Rosângela Soni. Vamos lá, tá bem? Tem mais, tem mais? Mais foto, mais registro. Agora, é a Escola Cláudio Manuel da Costa, governador Jorge Teixeira, do Professor Marcos, com a sua turminha. Tá certo? Professor Marcos, vamos mudar de foto, vamos a outro registro. Vamos lá, estamos aguardando. A leitura desempenha um papel honroso. Nos faz viajar na imaginação. Exatamente, sempre, né? Sempre, sempre. Você viaja sem sair do lugar. Conhece vários, vários, vários. Usa a sua imaginação. Belezinha? Então, amados, quando a gente fica se cobrando dos professores, cadê os novos registros? Exatamente, tem professores que já mandaram, assim, bastantes. Mas outros não mandaram nenhuma até agora. Pois é. Por isso que ainda não apareceu. E é importante, porque vocês gostam de ver vocês aqui aparecendo, a turminha, fazendo o trabalho, fazendo ali aquele momento de leitura no cantinho de vocês. Então, nos mandem. Senão, fica sempre repetindo as fotos e as imagens, mas nós estamos aqui aguardando. É só você mandar que a sua turma também aparece aqui no nosso encontro de língua portuguesa. Eu vou chamar, assim, vou cobrar. Quando o professor, ou a professora, o professor presencial, enviar o registro, esqueça, não esqueça, não se esqueça, professor, de colocar o nome dos armadinhos também, né, Alessandra? Isso, o professor João Carlos hoje colocou, nos enviou a foto com o nome de cada um. Maria, João, Pedro, então todo mundo ali está identificado. Ficou show. Exatamente. Então, agradecemos a parceria de vocês e até o próximo. Tchau, gente. Tchau.